Apresentador do Balanço Geral, Raimundo Varela morre aos 75 anos, um dos grandes nomes da TV e rádio baiano. Raimundo Varela morreu nesta quinta-feira às sete. O motivo da morte e maiores informações sobre o velório ainda não foram divulgados pela FAMILIA. Varela tinha 75 anos e completaria 76 no dia 30 de novembro. Natural de Itabuna, veio para Salvador com os pais ainda criança e cresceu no bairro de Periperi, no subúrbio ferroviário. Ele dedicou mais de 40 anos à comunicação, com passagens pelo rádio e televisão, na Band Record TV Itapuã. Na Sociedade da Bahia, fez da versão radiofônica do Balanço Geral uma das maiores audiências do segmento nas primeiras horas da manhã. Em 2006, problemas renais e de diabetes deixaram Varela entre a vida e a morte. Precisou ser internado às pressas no Hospital Aliança, em Salvador, e logo em seguida, transferido para o Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Três meses depois, foi submetido a um transplante de fígado e RM. Em 2008, Varela tentou ingressar na política e ensaiou uma pré-candidatura à Prefeitura de Salvador pelo PRB.